Hoje foi realizada a campanha do dia D da vacinação contra a gripe. Shoppings, escolas e unidades de saúde tiveram postos de vacinação. Dona Helena constantemente ficava gripada. Desde que começou a tomar a vacina contra a gripe, quase não fica mais doente. Eu acho que é por causa da vacina, porque eu gripava, depois não gripei mais. Aos 91 anos, seu Elias também sabe a importância da vacina. Desde a primeira vez que eu tomei a vacina, não gripei mais. Já o Delton tomou a vacina contra a gripe pela primeira vez. Nem a dificuldade de locomoção o impediu de garantir os cuidados com a saúde. Porque eu sou de diabetes crônico e segunda campanha tem que tomar. Crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos, idosos, doentes crônicos, grávidas e trabalhadores da saúde fazem parte do grupo de risco. A meta é imunizar no mínimo 80% do público-alvo. A ideia de atingirmos a meta de 350 e 1 mil pessoas é uma ideia muito provável, muito palpável. Nós temos feito isso nos últimos dois anos, superado a meta, esperamos que esse ano também superemos a meta. A vacina, mesmo após a campanha do dia D, vai continuar a ser oferecida nas 171 unidades básicas de saúde até o dia 22 de maio. Além da área urbana, outros locais também vão fazer parte da campanha. A vacina é contraindicada para pessoas que já apresentaram sensibilidade a doses anteriores ou quem tem alergia ao ovo de galinha. Bebê abandonado pela mãe em parada de ônibus na Cachoeirinha, zona sul da cidade, passa bem. A mãe está internada no centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Quem traz as informações para a gente é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Márcia. O bebê foi abandonado por volta de 5 da tarde desta sexta-feira em uma parada de ônibus aqui próxima da maternidade Balbina Mestrinho. Segundo informações do Conselho Tutelar da área, a mãe da criança sofre de depressão pós-parto. Esta mãe, ela teve um surto psicótico, ou seja, uma depressão pós-parto. E ao sair de casa com a criança, perdeu as rédeas para onde ia, chegando num acolhimento, num abrigo de ônibus, entregou a criança na mão de uma senhora, porque ela poderia também pensar que fosse a mãe dela, a filha mais velha dela, qualquer outro parente dela. Entregou a criança e foi embora para casa. O bebê foi entregue para os familiares e a mãe está internada no centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro. O boletim de ocorrência por abandono do poder familiar foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. Mães começam a comemorar o dia delas com muito esporte. Uma corrida em homenagem ao Dia das Mães levou dezenas de mulheres à ponta negra. Laila, e aí, as mães estão em forma ou não? Algumas, Márcia. Mais de duas mil mulheres participaram do evento e percorreram cinco quilômetros. A largada foi aqui do Amfiteatro da Ponta Negra. Tradicionalmente, a corrida acontecia no mês de março, no Dia das Mulheres. Mas esse ano teve a data alterada justamente para fazer uma homenagem às mães. E a gente quer, com isso, incentivar as pessoas, as mães, a família, a participar de atividade física, porque a gente sabe que é importante para a saúde. Para as mães, a corrida é uma oportunidade de estar junto com a família e praticar atividade física. Minha filha sempre acompanha. Quando tem oportunidade, ela corre comigo, senão ela me aguarda na barraca. Todas as participantes ganharam medalhas e rosas. Volto com você, Márcia. Obrigada, Laila. Última hora, correria para não deixar as mães sem o presente amanhã. E também, vamos acompanhar as histórias de mães que optaram por ter seus filhos em casa, como era antigamente. É já já. Música 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 Música